Após diligências, foi descoberto o acalto fato, onde após a autorização do morador, pai do filho de menor, foi localizado, foi o graduízo de localizar no interior do quarto do menor os seguintes materiais. Uma arma de fogo, que foi ali com 38, tipo revólver, marca Taurus, a qual estava acompanhada de um podre, cerca de aproximadamente 10 buchas de maconha, buchas grandes de maconha, um tablet grande de maconha, um aparelho celular, propriedade do autor, e mais uma bucha pequena de maconha. Arma de fogo é essa que encontrava-se escondida dentro dessa pochete. Diante da situação, os materiais foram arrecadados, apresentados na delegacia de polícia, juntamente com o menor, que também foi localizado após rastreamento.